Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, pra sua família Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal E hoje é dia de Master Chinelé Isso aqui era o foguinho, né? Era o foguinho Só que Master Chinelé Então sabe como é que pode ser o nome do quadro? Lavanda Gourmet Hoje a gente veio aqui pra fazer uma receita Receita de Kombi, receita de motorhome Hoje a gente vai tentar Fazer um guacamole Só que no estilo viajante Estilo diferente, eu estou inventando aí um guacamole Que tem na minha cabeça Porque guacamole não vai no fogo Mas esse meu vai Que eu vou inventar umas coisas aí Então a receita de hoje vai ser guacamole Ué, mas cadê a Luna? Não vai aparecer? Vai, vai com certeza Olha só, vê se não parece que ela está usando aqueles vestidinhos Senta aí, senta aí pra gente ver Senta, senta Olha aí, esse parece que ela está usando aqueles vestidinhos aqui Tá fofa Tá muito fofa E aí, beleza? Tá melhor? Ah, estou tranquila já, cara Estou de boa, estou de boa Já já estou na rua aí de novo correndo Pra fazer esta receita nós vamos precisar de Tomate Normal, até aí normal Cebola Acho que normal, não tem? Azeite Aí eu já não sei se é muito normal Tem azeite, tem, tem azeite Eu também, então vamos lá Agora começa as coisas estranhas Alho Alho Por que tem um alho na receita de guacamole? Porque eu quero abrasileirar essa receita que é originalmente mexicana Mexicana E pra completar, é claro O abacate Que está maduro demais Então eu espero que ele ainda esteja bom Caramba O pessoal que acompanha a gente viu que a gente comprou esse abacate Acho que a gente falou no Instagram Ou algum lugar assim Que a gente comprou um abacate Estava muito duro Muito duro Aí ele ficou aí amolecendo Agora eu acho que já vai estar bom, né? Tomara Tomara que não tenha passado do ponto Dizem que o ponto pra fazer um bom guacamole É o abacate estar bem maduro Ah, então vai dar Agora eu quero te fazer uma pergunta Qual é a diferença de abacate para abocado? Abocado é um tipo de abacate que tem mais fibras Tem mais... Não sei qual é a palavra Eu achava que era só em inglês, mas não Não, é um outro tipo de abacate que tem mais... Qual é a palavra, gente? Nutricionistas, por favor, me ajudem a achar a palavra certa Que tem mais nutrientes Ah, nutrientes Esse aqui, então, deve ser um abacate Esse eu acho que é abacate Abacate Já vou começar a picar aqui o tomatinho Em quadradinhos Mas ele é redondo Como é que vai picar ele em quadrados? Tem que picar em quadradinhos Em cubinhos, né? Cubinhos? Cubinhos é mais chique Poxa, tia Você tem que falar as palavras mais chiques Pra ficar mais sofisticado O seu Master Chinelé F Lavanda Gourmet Pronto Tomatinhos picados Eu aproveitei e tirei a semente também E agora você faz um favor pra mim? Claro Corta a cebola Chá comigo, senão você fica chorando, né? Cara, eu tenho um problema muito sério com cebola Se eu cortar a cebola, eu choro Mas eu choro muito O olho arde demais Eu acho que eu tenho alguma coisa, né? Alguma intolerância, sei lá O que você tá esperando aí fora? Comida Você quer guacamole? Quero guacamole Bota na minha ração que eu como tudo Aí, pra quem tá perguntando sobre a Luna Ela tá muito bem Daqui uns dias já tira o ponto, né? É isso aí, cara Tem que tirar isso logo, né? O que você tá lamendo minha mão aí? O que você tá lamendo minha calça? Tá gostosa Tá com cheiro bom Deve tá com fome mesmo, hein? Dizem que esse remédio aí Que você tá tomando aumentou o apetite Eu acredito Ah, eu tô numa fome louca Ah, essa cachorrinha é uma figura mesmo Se você deixar, ela come tudo mesmo A gente vai usar esse negocinho de picar alho Que a gente tem Pra quem é bem observador Viu que o nosso era transparente Era O que aconteceu? Então, esse aqui eu peguei da minha sogra Que ela não tá usando Né? E nós Então deixei aquele que tá meio quebradinho já pra ela E vou levar o dela embora É, o nosso a gente já usou tanto aquele negócio Que ele deu até uma rachadinha, né? É Isso aqui é muito legal Bota aqui o alho picado Pra quem não tinha visto ainda Ele tem uns dentes aqui, ó Bota o alho picado Vai fazer assim Pra lá, pra cá 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 Faz um barulhinho meio chato Ó Já está lá Que beleza Então isso vai pra lá E agora vem a parte da cebola Eu acho que meia cebola vai ser bom Meia cebola é suficiente É suficiente Porque não vai ser muito, né? Um abacate só Feche seus olhos Vou até me afastar um pouquinho aqui Sabe qual é o segredo? É você picar a cebola com aquele óculos de mergulho de natação Ah Sabe? É É bom É bem bom Dá certo Eu vou fazer aqui dentro também Será que vai dar certo? Acho que vai Vou botar pra cá o alho É bom que nem faz barulho E nem bate na panela, né? É mesmo, eu não pensei nesse detalhe Pois é Feche os olhos A pessoa não pode esquecer e passar a mão no olho depois, imagina? Nossa, o sofrimento E até o meu tardendinho aqui hoje Está lá nossa cebola Agora eu vou refogar essa cebola e esse alho Isso não é feito na receita do guacamole Só que essa aqui é o guacamole diferente O guacamole a gente não refoga, não esquenta Ele é cru, ele é bem prático Só que o Luigi resolveu de querer refogar Então vamos ver se vai dar certo O médico falou pra não contrariar É, pois é Vou refogar aqui rapidinho com um pouquinho de azeite Só um pinguinho pra não agarrar no fundo Vocês viram a lâmpada que a gente inventou aqui pra ficar mais claro? Aquela gambiarra, né? E o tomate? O tomate também vai, cadê? Tá aí Isso aqui Hum, esse cheiro é muito bom Bom demais, né? Cheiro de comida refogada Será que um dia o... A transmissão, televisão ou internet vai ter cheiro? Eu acho que vai Imagina E eu acho que não vai demorar muito, não Tem uma essênciazinha lá E aí mistura, né? Você programa, colher, sei lá Louco, né? Vamos refogar agora até ficar douradinho aqui, ó Vamos cortar o abacate Tomara que ele ainda esteja bom Momentos de tensão nesse canal Tá, 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 tá Ela vai revelar o que há dentro do abacate Tá bom Tá no limite Tá no limite Dá pra usar Dá pra salvar, né? Só vou cortar essa pontinha aqui Tira essa pontinha fora E vamos ao resto Hum, sabe o que que eu gosto? Do que? Abacate com açúcar Hum, que delícia Sabe o que que eu gosto? Hum Gosto de você, cara Você é muito legal pra mim Nossa, meu avô que sabe fazer um sorvete de abacate Que fica maravilhoso Quem sabe qualquer hora a gente faz por aqui, né? É verdade Pode ser, muito bom Nós não temos congelador, mas a gente arranja um Dá um jeito Aqui, o meu refogadinho Já está praticamente pronto Bem douradinho já Vou passar pra cá e apagar o fogo Beleza E agora, reservo Reserve Antes de você amassar ele todo Dá uma provadinha pra ver se tá bom Provadinha? Na dúvida, né? Vamos ver E aí, tá bom? Tá bom Já reparou que abacate puro não tem gosto de nada? É isso que é interessante do abacate Ele não tem gosto de nada Por isso que ele vai bem salgado e doce A gente, pelo menos lá no Rio de Janeiro Pelo menos na minha cidade Pelo menos eu Tô acostumada a comer só doce Sempre doce, desde criança Minha mãe nunca fez abacate salgado pra gente Não? Aí depois que a gente descobriu o tal do guacamole Tem gente que coloca abacate em sanduíche também Pra dar uma crocância Uma cremosidade Crocância não, cremosidade Talvez pra substituir maionese Maionese de abacate Aqui a gente não precisa amassar Até ele virar aquele creme homogêneo, não É meio assim, meio... Os pedaços, assim mesmo Meio barro, meio tijolo É Tipo isso, né? Você percebeu aqui que o meu fogão Depois que cozinha Eu abaixo e ele vira uma bancada inteira Junto com essa parte que a gente fez Muito bom, né? Baneiro, né? Isso aqui encaixa A gente pode tirar de noite Que a Luna dorme aqui, né? Então pra passar o ventinho pra ela aqui O abacate agora Nós vamos levar aqui a essa mistura Pra isso eu vou pegar uma colher Ah, antes eu vou pôr um pouquinho de sal Como é que tem um sal tão grande desse dentro da Kombi? Não tem, né? Tô aproveitando o sal do... Não é da Kombi O sal dos sogros aqui, ó Vou botar só uma pitadinha É o tal do sal agosto Sal junho, julho, setembro Sal agosto? Que essa piada já foi feita aqui, né? Já, já ouvi ela algumas vezes Nós estamos reciclando piadas Eu acabei de me arrepender um pouco Por quê? Porque não era pra ter passado pra panela Era pra ter passado pro pote, né? É, pro pote, né? Que é mais fácil mexer Então volta, volta que ainda dá tempo Volta, finge que ninguém viu Não, não, na verdade Isso aqui é pra pegar um toque Do azeite Você dá só uma espalhada na panela Mistura E lentamente volta para o pote Entendi Isso é uma técnica, então É uma técnica porque, na verdade Eu quero que fique já um pouco homogêneo Um pouco misturado Capiz? Uhum Tomar cuidado com a panela Pra não esfregar Dá nervoso que esfrega, viu? Dá bastante Agora que estraga, né? É basicamente isso? Basicamente isso, tá pronto Mexeu E tá pronto Muito prático, né? Temos guacamole Mas você vai comer isso como? Puro? Não, puro de forma nenhuma A gente vai comer com aquelas Tortilhas Né? Tortilhas Tortilha Ainda tem? Será que esbombrou? Tem sim Tá guardado pra isso A gente gravou um vídeo No nosso outro canal Chamado Laboratório Lavanda Onde a gente experimentou Essas tortilhas Que a Stefaninha vai pegar ali E a gente deixou sobrar Um pouquinho de propósito Pra poder fazer esse vídeo Fica bonito, né? Ó, as tortilhas são essas Tem essa que é a natural Só com salzinho E tem essa aqui Que é a picante Se você quer assistir A esse vídeo A gente experimenta As tortilhas puras É só clicar aqui Porque a gente não vai falar Se a picante é muito picante Se não é A gente não vai dar spoiler aqui Então assiste aqui Clica no card E vai lá ver Ah, eu vou clicar agora mesmo Já tô clicando aqui, ó Plim Realmente fica um prato Muito bonito e diferente, né? Verde e vermelho Basicamente pra comer A gente pega uma tortilha E passa no guacamole Gente, não é possível Vem, guacamole Hum, olha que ficou bom Ficou bom, tá faltando sal Tá bom de sal? Tá faltando sal Então vou botar um pouquinho mais de sal Uma pitadinha a mais Eita, bueno Sal é um negócio que a gente fica com medo De botar muito, né? Fica que se colocar muito Estraga a receita, né? É Olha quem tá lambendo os beijos aqui, ó Olha só Tá comendo um guacamole imaginário É, imaginário mesmo Ficando sem nada pra comer agora, aluna Tá aí, cara Tá aí, meu pedaço aí Olha aqui O que ela faz? Cachorro maluco É muita vontade de comer isso, né? Prova você aí, né? O que você achou? É, deixa eu entrar aqui Que eu tenho que provar também É só você? O que é isso? E eu vou provar com essa mais picante Essa aqui, né? É É só botar aqui e comer Sim No caso Era bom arrumar um prato Deixa eu pegar mais Que eu estou com fome Caraca, é muito confuso, cara Porque você sente o gostinho do abacate Aí você pensa Vai ficar docinho Vai ficar docinho Não, tá salgado Vai ficar docinho Vai ficar docinho Não, tá salgado E o gosto do alho ficou muito forte Mas ficou gostoso Ah, eu não achei muito forte, não Você achou? Uhum Não achei não Eu gosto muito de alho Então pra mim Sensacional Isso aqui a ideia É que você senta aí pra assistir um filme aí Com seu amor Chama seu amor pra assistir um filme e tal E vai só Só pegando e comendo É um petisco mesmo O problema é depois você falar Eu te amo Novamente, o mesmo problema nos demos, né E aí, aprovado o guacamole? Aprovado Esse de pimenta eu deixei aprovado Esse segundo aqui Eu achei muito fraquinho É? É, isso aqui é É o original Eu não provei com de pimenta ainda, vamos ver Fica muito bom Muito bom, né? Com de pimenta ficou mais salgadinho Uhum Ficou mais gostoso Tem um terceiro sabor dessas tortilhas Que a gente experimentou lá no Laboratório Lavanda Que é o de queijo Só que esse a gente não aguentou ir comer o antes de fazer o guacamole Acabamos comendo tudo Então pessoal, por favor, não se esqueça de passar Lá no nosso outro canal, Laboratório Lavanda Deixa o like lá Assiste o vídeo Se inscreve E fala que foi aqui pelo vídeo do guacamole Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui Por favor, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo Compartilhar com o amigo Se inscrever nesse canal aqui E no Laboratório Lavanda também Tomara que esse vídeo tenha levado muita alegria Muita diversão E muito guacamole aí pra sua casa e pra sua família Um beijo no coração Até o próximo episódio e... Paz! Eita! Se empolgou aqui e derrubou o guacamole no chão Aí eu tudo, né? Uhum Cada guardanapo eu limpar Pessoal, um beijo no seu coração Obrigado por assistir o vídeo Faz o guacamole aí Tira uma foto Posta no Instagram E marca a gente lá Que a gente quer ver o seu guacamole Um beijo Tchau! 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 Tchau!